Tchau! Eu sono Clara, della pagina Italiano con Ravì, e hoje eu tô aqui pra te ensinar três maneiras de perguntar tudo bem em italiano. Nós temos duas formas mais simples que são muito parecidas com o português e que talvez você já ouviu por aí em algum filme ou alguma música, que é o come stai, que é parecido com o come sta, e o tutto bene, que é parecido com o tudo bem. Agora vamos às outras formas. A primeira é tutto a posto. Que significa, literalmente, tudo no lugar. E é uma expressão bem informal, que a gente usa quase como uma extensão do olá, do oi. Por exemplo, quando você cruza um amigo ou uma amiga no corredor da faculdade e diz Oi, tudo bem? Tchau, tutto a posto? E aqui geralmente a gente vai dar ou receber uma resposta positiva, como um Sim, tutto a posto? E seguir em frente. A segunda forma é come va, come va, que é como o nosso como vai em português. Aqui não temos como responder com sim ou não, então estamos dando mais abertura para começar uma conversa. E a terceira forma é o come va, no le coge. Come va, no le coge, que é uma variação do come va, e corresponde ao nosso como vão as coisas. E vamos usar principalmente quando encontramos alguém que não vemos de repente há algum tempo e queremos saber as atualizações aí, um pouco das novidades. Então, recapitulando, vimos três formas para perguntar para alguém como ele ou ela está. A primeira é, tutto a posto? A segunda é, come va? E por fim, come va, no le coge? Um caro saluto! Tchau, tchau!